O que é o que é que Deus procurou e achou na terra? E Deus procura outros dos seus de hoje. Deus faz referência a um certo dele. Ele chama de lâmpada de Israel. Chama de raiz de Jessé. O maior legislador de Israel. O homem que por onde ele passava, ele recebia a educação e o respeito das pessoas. O homem chamado segundo o coração de Deus. O Salmo 89, 20 diz assim, Achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo, o ungiu. O homem que Deus procurava na terra, Deus achou a Davi e o ungiu. Em 1 Samuel 8, 6 está escrito que o povo de Israel disse, E Samuel orou ao Senhor. Antes disso, quem reinava era o próprio Deus. Mas o povo disse a Samuel que queria ser igual aos outros povos. Que queria um rei para poder ser igual aos outros povos. O povo não esperou que Deus indicasse alguém para a sucessão de Samuel com os juízes. É perigoso não esperar a hora de Deus e o tempo de Deus. Porque Deus certamente vai fazer em nossas vidas. Deus certamente vai cumprir a promessa dele nas suas vidas. E o que nós vemos na Bíblia, são pessoas que souberam, ou às vezes não, esperar a hora em que Deus cumprisse essa promessa. Porque Deus é fiel. Deus sempre promete aquilo que Ele cumpre. Então nós podemos esperar de duas formas. Ou murmurando, chorando e não crendo. Ou então nós podemos esperar com alegria no Senhor. A hora de cada um de nós certamente vai chegar. Nós não podemos querer ser como os outros. Nós somos diferentes. Nós temos a unção de Deus. Somos separados por Ele. Somos povo dEle. Sacerdócio dEle. Ele nos escolheu de uma forma muito especial. Para sermos dEle. Somos o povo escolhido dEle. A igreja de Jesus Cristo. Somos o corpo e Ele é a cabeça. No capítulo 10, Saúl é o ungido rei. Mas no capítulo 16, Deus rejeitou o proceder de Saúl. Deus rejeitou as práticas de Saúl. E quando Deus enviou Samuel para cumprir o que Deus mandava fazer. Primeiro Ele disse a Samuel. Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Antes de enviar a Samuel, então o Senhor mandou encher o vaso dEle de azeite. Se Deus chamou, tem que ser cheio. Cada um de nós aqui tem uma promessa de Deus. Deus não quer que as nossas vidas sejam vazias. Deus não quer que nós nos sentamos loucos por dentro. Tudo que é de Deus. Tudo que pertence a Deus tem que ser cheio. Inclusive eu e você. Nós temos que ser cheios dEle. Do Espírito Santo dEle. Ele nos deixou a promessa de que o Espírito Santo viria sobre nós. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo dEle. Deus nos salvou para nós sermos cheios e não para termos uma vida vazia. A terra que Deus criou para nós morarmos era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a superfície da terra. Mas lá em Gênesis 1, 28, após ter criado o homem, Deus ordenou a Adão, encher a terra e sujeitar. Em Êxodo 40, 34, quando Moisés concluiu a obra do tabernáculo, a nuvem cobriu a tenda da congregação. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Encheu o templo. Em 2 Reis 4, 3, Eliseu disse a viúva que tomasse emprestado os vasos vazios. Para quê? E enchesse de azeite. E foram todos cheios. A sua e a minha vida tem que ser cheios do Espírito Santo. Deus quer derramar azeite sobre nós nessa noite. Deus quer renovar as nossas esperanças. Deus quer transformar as nossas vidas. Lá em Lucas 9, 16, Jesus encheu os cestos de pão no milagre da multiplicação dos pães. Em Atos 2, 4, veio do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. No dia de Pentecostes. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você pertence a Deus? Claro que sim. Você foi chamado por Deus? Claro que sim. Então seja cheio. Deus quer encher você. Mas o que fazer? Deus quer que eu e você sejamos cheios. Não há vida abundante em vida vazia. Não há vida abundante em vida que não seja cheia do Espírito Santo. No Salmo 81, 10 está escrito. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e enxerei. Enxerei. Deus enche. Deus nos enche. Deus preenche o nosso vazio. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos vida abundante. E a vida abundante significa uma vida cheia de Deus. Cheia do Espírito Santo. Uma vida crendo nas promessas que Ele tem para nós. A Bíblia diz que Samuel foi à casa de Jessé. Na casa de Jessé tinha um rei. Na sua casa e na minha tem príncipes e princesas. Tem pessoas escolhidas por Deus. Tem alguém a quem Deus escolheu. A quem Deus ungiu e ainda quer ungir. E quer usar para a obra dEle. Na minha casa e na sua tem gente vitoriosa. Tem gente escolhida. Tem príncipe e princesa de Deus. Você é ungido e ungida de Deus. Deus nos escolheu para que nós possamos ter uma vida cheia e plena. Quando o diabo diz que você não vai a lugar nenhum. Que você é um fracassado. Que a sua família é maldiçoada. Que você é um desgraçado. Que você é um esquecido por Deus. Que você não tem jeito. Ele está mentindo. Porque na tua casa e na minha tem príncipe e princesa. Escolhido por Deus. A quem Deus vai usar. Jessé colocou os sete filhos diante de Samuel. A palavra de Deus diz que Samuel vinha com azeite na botija para ungir alguém. Jessé apresentou o primogênito a Samuel. Não foi, era ele. E Samuel pensou, é ele. É o mais velho, é bonitão, fortão, altão. Mas lá no versículo 7 do capítulo 16, disse Deus a Samuel. Não atentes para a aparência. Nesse momento, o Deus de Davi manifestou a sua primeira característica. O Deus de Davi e o Deus a quem você serve e a quem você serve, que é o nosso Deus, ele não sofre influência. Deus não se impressiona com a aparência. Deus não se impressiona com o exterior. Deus não se deixa influenciar por aparência de santidade, vestimenta de santidade. Não se deixa influenciar por beleza, por perfeição, por grandiosidade, por sabedoria. Deus não se deixa influenciar pelo exterior. Entendeu? Então, será que Deus não muda de opinião? Não há nada que possa mudar ou mover o coração de Deus? Será? Será que Deus volta atrás? Em 2 Reis 21, Ezequias, o rei... Isaías foi mandado ao rei Ezequias. Mandado por Deus à casa de Ezequias, para dizer a ele. Põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. É interessante que Isaías disse primeiro, põe em ordem a tua casa. Sabe por quê? Porque servo de Deus só morre quando a casa está em ordem. Servo de Deus só morre quando ouve e recebe as promessas de Deus para a sua vida. Não todas, porque é a promessa de Deus que são para a sua vida aqui na terra. Deus mandou ele colocar a casa em ordem. Ezequias ouviu a sentença, mas ele achou que não estava na hora de morrer. Ele pensou em como mudar aquela sentença de Deus. E o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele chorou, mas ele conversou com Deus. Ele disse a Deus que Deus se lembrasse de que ele andou diante de Deus. Que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O anúncio tinha sido dado por Isaías. O rei ia morrer. Mas Ezequias disse a Deus, Senhor, antes de me matar, calha para a minha vida, veja como eu a vivi. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte dos seus santos. E quando ele nos dá a coroa da vida, quando ele diz que nós estamos prontos para que nós possamos partir, para estarmos com ele, a nossa casa vai estar em ordem. Servo de Deus não parte com a vida bagunçada. Servo de Deus, primeiro, Deus dá a ordem. Põe em ordem a tua casa. A Bíblia diz que Deus não faz de nada sem antes avisar aos seus santos os profetas. Ezequias sabia como mover o coração de Deus. Ao invés da morte, Deus resolveu dar vida a Ezequias. E lá ia Isaías com a sensação do dever cumprido. Quando ele ouviu a voz que ele conhecia muito bem, era a voz poderosa de Deus, ainda no pátio da casa de Ezequias. Isaías disse ao Senhor, volta e diz a Ezequias, eis que eu te sararei. O Senhor ouve o nosso gemido e vê as nossas lágrimas. Elas não são derramadas em vão. Vão, viu minha querida? Você mesmo, você tem chorado muito na presença do Senhor. Você tem chorado muito. E tem se entristecido muito com a sua vida. Há alguns anos pra cá, você tem chorado muito, mas muito mesmo. Você tem mudado até o seu temperamento. Mas Deus tá mandando dizer pra você que Ele vai dar ordem a aquele espelho. Deus vai chegar às suas lágrimas. Põe a tua casa em ordem. Porque Deus quer mudar o seu futuro, minha querida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer fazer com que você encare a vida de frente. Com que passem todos os temores que você tem vivido. Você tem muitos medos, muitas inseguranças. Mas Deus quer curar um, uma por uma. Dentro de pouco tempo, você vai receber de Deus um presente, uma surpresa. Deus vai te surpreender com algo, porque Deus é bom. Ele não se agrada em ver você como se você estivesse murchando. E Deus vai fazer algo na sua vida. Amém? Alegre o seu coração desde hoje. O Senhor ouve o nosso gemido. Ele vê as nossas lágrimas. Elas não são derramadas em vão. As nossas orações não são palavras jogadas ao vento. Em Apocalipse 8, 13, está escrito que as nossas orações são colocadas em um incensário de ouro. Sobre o altar que está diante do trono de Deus. Viu, Viviane? Você não orou à toa. Você não ora à toa. Deus tem recebido cada uma das suas orações. Deus tem ouvido o teu clamor. E se você verdadeiramente quer que Deus mude a sua vida, ponte de pé, Deus do Senhor. E eu falarei contigo. Deus quer ter um encontro pessoal com você. Busque, desça, fale com Deus. Porque Deus quer esse encontro pessoal com você, minha querida. O Deus de Davi não sofre fluência exterior. Ele não vê a aparência. E ele também não aguenta ver um crente de joelho dobrado. Não seja arrogante com Deus, porque não dá certo. Deus quer ouvir um coração contrito. Deus quer que nos aproximemos dele com um coração quebrantado. Foi assim com o cego Bartimeu à beira do caminho. Ele ouviu que era Jesus quem estava ali e gritou. Lá em Marcos 10, 46. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e parou. Por que Jesus parou? Porque Jesus ouviu a voz de um necessitado. O coração de Deus se move diante das nossas lágrimas. Mas não é qualquer lágrima. São lágrimas de quebrantamento. E Jesus mudou a sorte daquele homem cego. Daquele mendigo sem perspectiva. Você que veio aqui hoje achando que a sua vida não tem perspectiva alguma. Você que, na sua visão, perdeu tudo. Deus está mandando dizer para você que ele está trabalhando em seu favor. Deus não é um Deus de perder tudo. A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Deus é Deus de restituição. Se o diabo matar o seu sonho, ao meio-dia, à meia-noite, não importa. Deus é Deus de restituição. Deus está mostrando também uma pessoa que tem um relacionamento. E esse relacionamento está muito complicado e muito difícil. Parece que vocês brigam muito. Deus está mostrando. Mas olhe. Clame na presença de Deus. Deus pode mudar essa pessoa. Deus pode mudar. E não você. Olhe. Clame a Deus. Peça a Ele que te ajude. Essa passagem... Por que Jesus parou com ela? Porque Jesus ouve a nossa voz. Essa passagem foi deixada na Bíblia para que nós hoje pudéssemos lê-la. E acreditarmos que aquele que mudou, a sorte daquele homem cego, sem qualquer perspectiva de vida. Ele está vivo hoje e te diz, eu vou mudar a sua vida. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que Ele vai mudar a sua vida. Deus muda as nossas vidas, irmãos. Deus não muda na hora que nós queremos, no dia que nós queremos. E como nós queremos. Mas Deus é um Deus que transforma o coração do homem. Deus é um Deus que transforma a vida do homem. Deus é um Deus que transforma a família do homem. Deus é um Deus que transforma e que muda a nossa sorte. Você vai conseguir parar o Senhor também. Porque o Senhor com o coração de Deus, Ele se move. Quando nós nos humilhamos diante dEle. Deus vai dar um basta em tudo isso. Tanto o rei Ezequias como o mendigo, tiveram suas vidas transformadas, mudadas. Deus curou o corpo e a alma de ambos. É assim que Ele vai fazer comigo e com você. Ele cura o exterior e o interior. Eles não tiveram que fazer nada de mais. Eles foram, clamaram a Deus com toda a simplicidade. Deus ouviu e curou a chaga deles. A segunda característica do Deus de Davi é que Ele está buscando as coisas simples. Em 1 Coríntios 1,27 diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fotos. Em 1 Coríntios 1,27 diz que Deus estava para chamar Moisés. Moisés tinha 80 anos. Moisés era um homem experiente. Deus usou uma árvore para aproximar Moisés dele. Era a sarça que ardia. Irmãos, a sarça não tem muita serventia. Ela não serve para fazer santinho. Ela não serve para fazer móvel bonito. Ela quase não tem serventia. Ele poderia ter usado o cedo do Líbano. O cedo do Líbano é citado 76 vezes. É uma madeira nobre. Está lá no Salmo 29,5. Deus também podia ter usado uma videira. Que de seus frutos nós extraímos o suco e fazemos o vinho. Deus também poderia ter usado a figueira. Lá em Isaías 28,4. A oliveira que dá o azeite que está na cabeça dos reis. Que desce sobre a cabeça dos profetas e dos sacerdotes. Mas Deus procurava algo simples. Podia ser o carvário. Uma árvore frondosa que cresce mais rápido. Mas Deus não quer quem cresce rápido. Ele quer quem tenha experiência com Ele. E para ter experiência com Deus, É preciso andar com Ele um dia após o outro. Um dia após o outro. Não queira queimar etapas. Não queira que Deus faça tudo na sua vida. De uma vez por todas. Ah, eu quero logo que Deus me dê meu casamento. Meus filhos, meu emprego, meu isso, meu aquilo. Deus quer que você ande com Ele. A palavra de Deus, ela nos ensina Que há tesouros escondidos na caminhada com Ele. É andando com Ele que você vai descobrir esses tesouros. É no meio da caminhada. Não adianta você correr que você não vai encontrar. Não estão à vista. A Bíblia diz que são tesouros escondidos. Conforme você vai caminhando, Deus vai descortinando esses tesouros para você. Não se apresse. Espere nele. Se alegre nele. Caminhe com alegria. Porque Deus cumpre o que Ele promete. Deus pegou a sarça e encheu da glória dEle. Quando Moisés viu a sarça arder com o fogo, A sarça queimava, mas não se consumia. Os teus problemas não vão te consumir. Você vai ser provado pelo fogo. Você vai passar na fornalha, Mas você não vai ser consumido. Você e eu somos a sarça de Deus. A sarça que Deus escolheu para manifestar o poder dEle na terra. Deus está deixando de lado o carvalho, a videira, aquele que se acha. E o Deus de Davi pegou a sarça, ungiu e sacudiu a sarça para manifestar a glória de Deus. Você e eu somos a sarça dEle. Deus vai nos encher e vai nos usar. E é certo que Ele vai mudar a minha e a sua história. A sua vida não vai terminar como você teme. A sua vida não vai continuar nessa mesmice cinzenta que você acha que vai viver. Deus tem um plano maravilhoso na minha e na sua vida. Mas esse plano só é descortinado à medida que você caminha com Ele. Caminhe com Jesus. Ande com Ele. E a cada dia que passa, Ele vai descortinar algo para você. Os seus problemas não vão acabar com você. Você é uma sarça. Você arde. Você queima. Mas você não vai ser consumido. Porque o Deus que colocou esse fogo na sua vida, Ele não vai deixar que os problemas te consumam. Ele não vai deixar que você acabe ali sem sermentia. Você foi escolhido por Deus. Você é sacerdote do Senhor. Nós fomos escolhidos por Deus. Para que nós possamos ir e pregar o Evangelho. Deus tem interesse em mudar as nossas vidas. Deus tem interesse em que sejamos uma bênção. Deus tem interesse em nos dar vida abundante. Deus tem interesse em que nós sejamos felizes. Apesar das circunstâncias. Como nós acabamos de cantar. Que nós possamos, nessa noite, meditar a respeito dessa palavra. Eu e você somos a sarça de Deus. Os problemas não vão te consumir, meu irmão e minha irmã. Pai, de chorar. Acredite que Deus está olhando para você hoje. Deus está olhando para os seus problemas. Deus está olhando para a sua aflição. Deus está olhando para a sua solidão. Há pessoas aqui que se sentem muito sozinhas. E Deus vai visitar você na sua solidão. Deus vai arrancar essa solidão no seu coração. Chore na presença de Deus. Diga a Ele que você está se sentindo só. Porque Ele está vendo a sua solidão hoje. Nós vamos orar por você hoje. E Deus vai te visitar poderosamente. Deus vai quebrar tudo isso. A sua família não é amaldiçoada. Ninguém na sua casa é amaldiçoado. Porque eu e você somos a mutação de Deus. Não importa se a família inteira esteve mergulhada, seja lá no que for. Você aceitou a Jesus. E quando você aceita a Jesus, todo o mal é quebrado. Toda maldição é lançada por terra. Ele se fez maldição por mim e por você na cruz. Não ficou mais nada para nós. Nós vivemos na graça dEle. Na misericórdia dEle. Ninguém na sua casa é amaldiçoado. O diabo não vai conseguir levar ninguém da sua casa. Porque a promessa dEle é, se tu creres, salvar-se a tu e tu a Deus. Não é se você for bonzinho. Não é nada disso. A Bíblia diz, se tu creres, crê nele, confia nele. Anda com ele. Tenha fé nele. Ande nos passos dEle. E Ele diz, Ele prometeu, salvar-se a tu e tua casa. Conheça Jesus. Aproxime-se dEle. Ande com Ele. Tenha fome e sede dEle. Ele diz que se Ele e você comer o pão que Ele tem para te dar, você nunca mais vai ter fome. Se você comer e beber da água que Ele tem para te dar, nunca mais você vai ter sede. Eu e você temos que buscar isso. Se tu creres, salvar-se a tu e tua casa. Amém?